Minuto Defesa Até o mês de julho, a Defesa validou R$ 8,4 bilhões em exportações de produtos do setor. O índice é o segundo maior dos últimos 10 anos, superando o montante autorizado no ano passado. Entre os principais itens exportados estão aeronaves de uso militar. O Parque Industrial de Defesa representa hoje cerca de 5% do PIB e gera quase 3 milhões de postos de trabalho diretos e indiretos. O secretário de Produtos de Defesa, Heraldo Rodrigues, fala do Marco. Esse resultado é fruto de um trabalho de articulação e acompanhamento das negociações conduzidas pelo Ministério da Defesa, com o intuito de inserir nossos produtos no cenário internacional. As aeronaves KC-390 Millennium e o A-29 Super Tucano são bons exemplos dessa jornada de sucesso. Este foi o Minuto Defesa. Até o próximo!